Pessoal, aqui na cidade de Itapetim a chuva se aproxima Chuvada tá chegando na região do sertão do Pernambuco Graças a Deus o clima tá mudando Veja aí, chuva por todo lado aqui na região Daqui a poucos minutos, daqui a poucas horas e Itapetim aí tá Pra cá não, pra cá, você pode observar aqui que tá estiado, tá estiado Itapetim Tá ali o Grande Júlio, Zé Mururu e companhia, tá todo mundo ali no bal Todo mundo ali sentado, tá todo mundo ali Olha o pé de manga como tá Agora esse pé de manga não vai durar pouco com esses caras tomando um aí Olha aí pessoal, olha o Zé Mururu ali, olha lá como é que tá a chuva chegando A chuva tá chegando em Itapetim, é isso aí, vamos concluir aqui o vídeo Fica com as imagens aí de Zé Mururu e o Zusa